Opa, e aí, beleza? Bom, nesse vídeo aqui que a gente vai fazer, eu vou te mostrar como você cria um index pattern dentro do Kibana ou um padrão de índice dentro do Kibana, porque com esse padrão de índice você vai poder fazer buscas por esse índice no Kibana Pode parecer básico, mas tem muita gente que não sabe nem pra onde ir nisso, então vamos lá, vou compartilhar aqui o meu navegador com vocês, bora lá Bom, tá aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar alguns elementos dentro do meu índice, tá? Então, post, vamos chamar meu índice aqui de cadastro Cadastro, e aí, vamos fazer alguns cadastros aqui, então, nome, Eduardo Neves, data, nascimento, 28, barra 07, barra 983, esse foi o dia que eu nasci, galera Vamos lá, cargo maluco da LK Então eu vou cadastrar esse cara aqui, e bingo, meu cadastro rolou com sucesso Agora a gente vai vir aqui, ó, na parte de management da stack Então, vem management Só por index management, pra vocês darem uma olhada aqui Temos aqui, ó, cadastro com um elemento A gente vai vir aqui, ó, index patterns E aí eu vou procurar aqui o meu pattern do meu índice Então, na verdade, eu vou criar um novo pattern Tem aqui os meus índices, eu vou procurar aqui, ó, cadastro, asterisco E aí, se o seu índice tiver número ou qualquer coisa, você pode criar uma expressão regular aqui pra conter todos os índices que você quer que estejam embaixo desse pattern Você pode ter índices diferentes aqui, tá, sem grandes problemas A gente dá um next step Show advanced options Create index pattern Agora que ele foi criado, a gente pode vir aqui em discover Procurar aqui por cadastro E aí eu tenho aqui os meus dados Aqui, e eu já posso começar a trabalhar eles no Kibara Beleza? Um abraço e te vejo no próximo vídeo